Alguém, alguém me explica por que eu tô gravando de salto? De salto! Não vai aparecer o pé não, queridinha, não precisa! Burra! Ai, boa noite, amolecos! Então, como vocês sabem, eu viajei recentemente para os estates e eu vim para mostrar para vocês as minhas comprinhas. Eu pensei que fosse ser muita coisa, que eu fosse ter um monte de coisa para mostrar, mas com dólar a 4 reais, né, amiga? Não deu. Aquele momento que bota aquela música. Não, só que não. Valeu aí, Dilma. Obrigada, tá? De nada. Valeu! Vocês lembram que tem um outro vídeo de comprinhas aqui no canal, que a minha mãe, quando teve nos Estados Unidos, trouxe um monte de coisa, um monte de presentinho. Dessa vez, tudo coube dentro de uma mochila mesmo, tá? Tudo que eu comprei dentro de uma sacola. Mas tudo bem, eu não vou sofrer por isso, não! Mentira, eu vou sim. Eu queria ter comprado uma câmera para melhorar a qualidade do canal? Eu queria! Queria ter comprado aqueles spots de luz? Eu queria! Eu queria ter comprado mais coisas para o cenário? Eu queria! Eu queria! Mas, amor, 4 reais! 4 reais! Tá difícil, tá? Tá complicado a situação, mas vamos lá! Vamos mostrar o proeza que eu consegui fazer com o meu dinheiro. Eu fui quase Jesus Cristo, sabe? Milagre da multiplicação do pão. Eu fiz o milagre da multiplicação do meu dinheiro. Uma loja chamada Marshalls, que ela vende... É tipo uma líder de lá, mais ou menos. Ela vende coisa para casa, roupa, mesa, banho. Vende um pouco de tudo. Uma big loja de departamentos. Aí lá eu achei esses cabides, assim, olha. Tá vendo? Que eles são para pendurar bijuteria, lenço. E eles são aveludados, tipo de camurço. Olha, 2,99. 2,99. São uns cabides muito bonitinhos. Eu fiquei, tipo, em love. Aí eu peguei de duas cores. Peguei o roda mais claro, o roda mais escuro. Porque eu amei. Peguei esse aqui. Também, olha. Olha que bonitinho. Muito fofo. Coraçãozinho. E peguei esse, que eu achei o mais diferente de todos. Que você coloca as bichuas, lenço. Tudo 2,99 dólares. Aí eu fui no Walmart também. Porque o Walmart é um supermercado, mas é o lugar mais barato para você comprar alguns tipos de coisas. E aí eu comprei AUS, que todo brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, compra AUS. Não sei por quê. Talvez esse tipo que é bom. Ah, ok. Aí eu comprei papai, mamãe, filhinho. Oh, o trio. Shampoo, condicionador e o creme para tratamento. Chegou no Brasil recentemente, né? AUS. Mas eu acho que é muito caro. Enfim, não vale a pena. Aí eu comprei esse Zepacol. Que dizem que clareia os dentes, whitening. E vamos ver se funciona. Essa coisa eu conto para tentar dar um jeitinho aqui. Deixar meus dentes clarinhos. E aí eu fui numa loja chamada Ross. Que é tipo ponto de estoque. O que não vende nas lojas principais. O que não vende nas lojas grandes vai para essa Ross. Que é tipo um galpão gigante. Com coleções antigas. O que não vendeu. Então é muito, 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 muito barato. As roupas são muito baratas lá. Só que assim, tem que ter um pouco de paciência. Tem que ficar catando as coisas. Porque as coisas ficam tipo em araras gigantescas. E muita coisa. Então você tem que ficar garimbando. Então quem não tem paciência não é bom. Esse cordão é de lá. Ele foi... 5 dólares. É, 5 dólares. Ah, o Aul estava 2,97 gente. 2,97 cada um. Então... Essa blusa também é da Ross. Essa loja de departamento, olha. E ela foi 5,99 dólares. O único lugar que eu consegui comprar roupa. Que o preço estava valendo. Essa leg. Que não tem nada de mais assim. Igual as que se acha por aqui. Tá vendo? Uma leg preta normal. Mas a qualidade é muito boa. Tem que ter sido muito, muito, muito grosso. Muito grosso mesmo. Não marca a calcinha. Não vai desgastar. E ela tem esse elástico aqui do lado, ó. Tá vendo? E aí é bom pra segurar a barriguinha. Enfim. Uma legging normal. Mas a qualidade é muito boa. E ela é tipo 3 dólares. E aí eu comprei. Esse vestido. Que é daquele modelo que eu estava usando. Que é bem soltinho no corpo. Ó. Ele é pra usar com cinto. Esse vestido. 4 dólares. Só que se eu parar pra pensar. 4 dólares. Tá quase 16 reais, cara. Não é tão barato assim, entendeu? Então eu parava pra fazer a conversão. Eu ficava um pouco maluca. Como se eu não fosse. Ok, voltando. Não tava fácil comprar ela não, gente. Aqui é um macacão normal, gente. Aquele... Tá vendo? Um macacão normal. Ele tem esse detalhe aqui, ó. De rendinha. Olha. E aí ele amarra aqui na cintura. Um macacão preto de normal. E fica bem elegante no corpo. E deixa bem magrinha. Não, Jessica. Você nunca vai ficar magrinha. Esquece. Normal. Esse pacote de buchinha, né. Xuxinha, buchinha. Sei lá como é que chama aí na região de vocês. Deixa aqui nos comentários. Pra mim, de curiosidade. Porque tava um dólar. Lá nos States tem um negócio chamado Dollar Tree. É uma rede de lojas e tem em vários lugares. E é... Tipo loja de 1,99. Mas é tudo um dólar. Não, Jessica. Loja de um dólar vai ser tudo 20 dólares. Não, mas é porque, tipo, no Brasil, loja de 1,99. Você acha coisas de todos os valores. Menos de 1,99. Lá não. Cada coisa nesse lugar era 1 dólar. Tipo, tinha coisas inacreditáveis por 1 dólar. Sério. Comida, bebida. Bem resistente o elástico. Porque eu arrebento muito o elástico. Então tem que ser assim, em grande quantidade. Ó. Uma calça. Ginho rasgado. E ela é rasgada atrás também, ó. No bumbum. Enfim. E... Ela tá grande em mim. Tem que fazer pence. Mas tava 13 dólares. Então... Eu tinha que levar. Aí! Por 5 dólares eu achei essa blusa. Não é muito diferente, gente. Muito louca. E atrás ela também é. Ela é toda... Toda... Assim. Ah, bem. 5 dólares. Também nessa loja Ross que eu falei. E aí eu comprei essa daqui. Que ela é... Transparente. Pra usar com uma camiseta por baixo. E foi 5 dólares e 99 também. Aí eu comprei esse fone. Pra poder trabalhar. Editar meus vídeos que eu tava precisando. Pra dizer que eu não fiz compra nenhuma pro canal, né. Que as compras que eu queria fazer eu não conseguia. Ele é falsificação daquele bits. Que sabe quantos tavam bits, meu amor? 220 dólares. Isso dá quase mil reais, tá? Aí esse em vez de ter o B, tem o M. Mas eu gosto mais de M do que de B mesmo. Prefiro letra M. Prefiro. Bonitinho. Bonitinho. Adorei. O fone. Aí eu comprei essa blusa também. Florida. Que é que não arruma as coisas antes de gravar o vídeo, linda! Tá vendo? Muito fofinha. E foi 3 dólares e 99. Aí eu ganhei de aniversário. Tá? Essa pulseira da Vivara. E eu não comprei pingente nenhum ainda. Quem quiser me dar os pingentes de aniversário. É aquela que você vai comprando e pingente vai completando. Ela é da Vivara. E lá nos Estados Unidos ela é bem mais barata. Aqui ela é 230 reais e lá é 45 dólares. Perfume eu tava sério, gente. Melhor perfume da vida. Eu só uso esse. Há mais de 5 anos eu não uso esse perfume. Show Too Sexy da Carolina. Carolina. Obrigada. Erreira. 30 dólares. Mas teve um desconto e saiu por 70. Acho que foi isso. O fone tava 10 dólares. Então, achei caro. Uma falsificação caro. Comprei por 8 dólares esse vestido. Ó. Adorei a estampa dele. Ele é curtinho, sabe? Ó. Manguinha. Assim. E as costas. Ele tem esse detalhe nas costas. Comprei esses... É que mono que chama, gente? É, não é? Que você bota assim, olha. Que você usa assim. Então. Como é que chama? Eu acho que é que mono que chama. E... Ele é assim, olha. Tá vendo? Olha a estampinha dele. Que bonita. Amei a estampa. Ele é meio florido. Meio florido, né? Totalmente florido. Aí tem uma barrinha. Mas o que é que temos aqui, linda? Vamos lá. Tem mais esse vestido. É assim de... De rendinha assim. E aqui ele é... Ele é floridinho. Ele é pra pentear. Da Fruizy. Porque... Eu só uso Fruizy. Pentear! Ai, que piada boa. Não, porque tava 5 dólares mesmo. E eu nunca tive nada da Fruizy. Porque quem mora no Brasil sabe que Fruizy é muito caro. E lá tava 5 dólares. Aí eu falei, vou realizar o sonho da minha vida. Vou ter um creme da Fruizy. Vou fazer a alegria no meu cabelo. Ele vai saber o que é ser rico. Um creme. Comprei esse creme de tratamento da Coco... Coconut Oil. Que me indicaram. Falaram, compra, 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 compra. Achei bem caro. Foi 7 dólares. Eu comprei roupa mais barata do esse creme. Fale. Foda-se. Nem gostei de você mesmo, creme. Caro pra caceta. Shampoo a seco. Da Bastia. E... Lá foi 5 dólares. E aqui é 30 reais. Não tá valendo tanto a pena assim não, gente. As coisas lá nos Estados Unidos não tão tão baratas, mas... Comprei esse creme hidratante pra pele. Pra passar na pele hidratante da Victoria's Secret. E ele é bem... Bem cheiroso. Bem grosso. Eu já tô usando. Muito cheiroso. Dá pra sentir o cheiro? Conseguiram. Muito, 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 muito bom. E a embalagem é linda. Comprei esse rímel, gente. Esse rímel é muito bom. É da Colossal, da Maybelline. Enfim. Foi 6 dólares. Ah, o hidratante foi 6 também. O hidratante de pele da Victoria's Secret. E... Deixa os cílios enormes. Enfim, eu amei. Recomendo. Comprei, já usei durante a viagem. Quase acabei já. Esse aqui é um Balmish... 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 Que chama. Que quando você não quer usar perfume, isso é só um leve cheirinho de baumilha. Aí, pra sair de dia. Pra ir pra trabalho, faculdade. Enfim. Só uso isso aqui. Não fico gastando o perfume caro. E é... Dá só um leve cheirinho, uma refrescância de banho. Da Victoria's Secret também É um body shape E foi 7 dólares Comprei esse creme hidratante também Que parece que deixa o corpo brilhoso Purpurinado, mas não É só o creme hidratante também Porque era 3 Era cada coisa dessas 7 dólares Ou 3 por 20 Aí eu comprei Esses 3 por 20 Dólares Na promoção Então eu tive que pegar 2 cremes E o perfuminho Aí eu comprei essa maquiagem pra perna Pra saber se é bom Pra poder esconder celulite Estria, esconder A porra toda Naquela loja Dollar Tree Põe o dólar né gente Pra poder Ver se eu resolvo meu problema E achei bem bonitinho Mas o que, vamos lá Ah, comprei no Dollar Tree também Porque aqui é muito caro Aqui custa 7 reais 1 E lá tava 1 dólar Esses 3 É álcool em gel Eu gosto de andar com isso na bolsa Passando o tempo todo Eu sou viciada A louca do álcool em gel Ele dá um charme Na roupa Ó Aí você Preza assim Ó E ó como é que fica Aquelas esponjinhas Que todo mundo tá falando muito bem Beauty Brander Já tá suja Porque eu já passei base com ela E gente Ela é uma maravilha Sério Compre Isso é o que eu mais gostei De todas as minhas compras Mentira Foi perfume De todas as minhas compras É o que eu mais recomendo Ela passa certinho Cara É muito, muito, muito bom E Aquelas bolinhas famosas Da ES EOS 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 Sei lá E é tipo uma manteiga de cacau Tá gente Nada mais é Que uma manteiga de cacau Mas no Walmart Tava baratinho Acho que tava 1 dólar e 99 Aquele batom Da NYX Que todo mundo fala E Achei a cor linda É Monte Carlos E Realmente É bem bonito Olha Monte Carlo 10 Da NYX E foi 6 dólares Tô vendo 6 doletas Ai eu comprei isso aqui Porque quebrou na mala Olha Da NYX Tô vendo gente Era um mosaico Era um blush Veio todo em mosaico Só que Quebrou Tá vendo Mas era tão bonitinho Tem várias tonalidades Tinha várias tonalidades De rosa Enfim E me falaram Que tem como consertar Que juntar tudo Mas eu não sei Como é que faz Se alguém souber Como é que Ameniza isso Eu quase nunca acerto Base pro meu rosto Então eu comprei Essa daqui Da Letrogema Foi 8 dólares Pra testar Ainda não testei ela Não sei se é boa Mas assim que eu testar Eu conto E a minha cor É a light E ela é Oil free Então Ah tá Minha cor é a 20 Natural Aí Aí de base Eu comprei também Essa daqui Da Maybelline Que ela é Efeito mate Fit Fit E ela é Mate E gostei muito E gostei muito dela Essa que eu tô usando Ó Tá no meu rosto E eu gostei muito 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 Ela é bem boa Ela foi 9 dólares Também Esse lápis De olho Que eu também sou maluca Por lápis de olho Da mesma marca Dessa bolinha Ios Ios E ele é bem bom É o que eu tô usando Inclusive Eu gosto de lápis De olho escuro Que você passa uma vez Já fica bem preto Bem marcado Bem delineado Tipo Eu não gosto daquele lápis Que você tem que ficar passando Várias vezes E aí foi 3 dólares E veio com o apontador Então Achei bem Bem bonitinho Branquinho Enfim Comprei essa mochila Que foi Comprei no Walmart Essa mochila gente Inacreditável Olha que linda E ela tem uns brilhinhos Tá vendo Que dá pra ver Que tem uns brilhinhos E olha Florida Tem uns bolsos Aqui do lado Amei essa bolsa E ela é enorme Ela cabe muita coisa Foi isso Só isso que eu consegui comprar Ah Comprei esses dois Quadrinhos escritos Tá vendo Que entraram pro cenário agora Ali E ali Comprei Nessa loja Marshalls Que vende coisa pra casa também Foi 5 dólares cada um E Acho que foi isso Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Dessa vez sem comprinhas mesmo Fui eu que comprei Não foi presente Um beijo gente E até o próximo vídeo Tchau Que vergonha Que vergonha Alguém tem que ensinar pra essa blogueira Que antes de fazer vídeo de comprinhas Tem que guardar os produtos Que não pode usar os produtos Antes de filmar no vídeo de comprinhas Olha lá Mostrou tudo usado Mostrou tudo aberto já Ai vergonhosa 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 Vergonhosa